Durante a maior parte da história humana, vivemos e coexistimos com a natureza. E isto permitiu que o meio ambiente nos pudesse sustentar até hoje, porque os ecossistemas funcionam essencialmente bem em conjunto. E os elefantes são pilares muito importantes nos ecossistemas, tal como os humanos. O Alona Cerularo sabe do que fala. Nascido e criado aqui na região do delta do Ocavango, é agora o coordenador comunitário de extensão e educação de elefantes para a África. A instituição de caridade que está empenhada em proteger os elefantes em vias de extensão tem o prazer de ver o seu número crescer. Tem sido um desafio. Todos os habitantes locais têm histórias sobre encontros próximos com estes animais selvagens. A comunidade está situada numa rota de migração de elefantes, a caminho dos bebedouros. Estamos mesmo junto ao rio. Quando os elefantes chegam para beber, dependendo de como o vento sopra, cheiram as nossas colheitas e vêm e comem-nas. No passado, os aldeões costumavam queimar malaguetas para afastar os elefantes, mesmo dormindo nos campos, para manter os fogos durante a época da colheita. Vi o primeiro elefante aqui há cerca de 35 anos e o número tem aumentado ano após ano. Mas a agricultura é a nossa principal fonte de rendimento e é também a nossa paixão. Por isso, continuamos a cultivar. Não desistimos, apesar dos conflitos com os elefantes. Mas, desde que a Elefantes para a África colocou uma vedação elétrica à volta dos campos, há alguns meses atrás, notou-se uma melhoria. Desde então, não são relatados casos de visitas inesperadas de elefantes. É descansar os agricultores sobre o medo de perder as suas plantações. O delta do Okavango, de Botsuana, é um dos últimos grandes santuários naturais de África. O Alona ajuda os habitantes locais a reconhecer que viver em harmonia com a natureza tem benefícios. Tenho medo dos elefantes, mas eles ajudam ao sustento das pessoas. Por isso, não quero que eles desapareçam. O turismo é o segundo maior contribuinte para o PIB de Botsuana, depois dos diamantes. Muitos habitantes locais encontram trabalho em alojamentos turísticos, um número crescente dos quais se concentra na sustentabilidade. O Botsuana está a adotar uma abordagem progressiva à conservação. Materiais de construção, como o beitão, não são permitidos nesta área. Tudo deve estar em harmonia com a natureza. Se não conservarmos isto e não trabalhamos em conjunto com a comunidade, não haverá vida selvagem para os turistas virem ver. Para incutir nas crianças uma paixão pela conservação, o Alona visita frequentemente as escolas. Também partilha dicas sobre como se comportar com os animais selvagens. Certifiquem-se de que não estão no meio de um grupo de elefantes. Nunca se mantém entre um hipopótamo e a água, pois a água é o seu lugar seguro. Grande parte do trabalho deste ecologista envolve a sensibilização da comunidade, mas ele também passa muito tempo no terreno. Existem mais elefantes no Botsuana do que em qualquer outro país do mundo. São cerca de 130 mil no total. Os elefantes são animais sociais, mas como é que eles interagem? Estamos a tentar construir uma base de dados que nos ajude a analisar as interações sociais entre os elefantes. Funciona basicamente como uma rede social. Dadas as semelhanças sociais entre elefantes e humanos, a coexistência pacífica parece ser um objetivo execuível e que vale a pena perseguir para todos os habitantes do delta do Ocavango.